O que foi rapaziada, salve pro LF Clips, salve pro LF Clips, tamo junto, salve pro LF Clips aí, tamo esternas Vai deitar, já vem deitando, aí ó, vem deita Clips aí, eu voltei pro LF Clips aí, eu voltei, hein Pô, cadê o LF Clips aí, meu Deus Que moleque bobo, cara Só tenta matar uma vez, cara Rapaz, é só dois Eu já tenho um, quer outro? Caralho, eu vou morrer, velho Vou morrer, vem me ajudar, vem me salvar Ai, o cara aqui na casa Vem logo a bendita, tropa Aí, 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 aí Aí, ó, ó Quebrou? Aí, ó Aí, ó Vai fechar a safe pra ele, bora, Chaz, é só um daqui Vai, vai, vai Ih, não, aí não, aí não Morreu na panela Morreu na panela Aí, aí, aí Aí Dessa vez o Kappa não vai escapar, não E dessa vez o Kappa não vai escapar, não Tá vindo pra cá, cara Caralho, tô brincando, Chaz, tô brincando, Chaz, tô morrendo a granada dele lá Ah, mano, feião, mano Deu Kappa e um, dois Kappa, tem Kappa O outro mandou escapar, só tem o do Jardim Quatro, sete mil, sete mil Foi seis, sete, sete Tem Kappa de R$1500, haha Cara na cena, cara na cena Mentira, sei não Caralho, me deu um Kappa mentirosão Ah, me bruxou Ah, me bruxou Ah, ele não Ele me bugou, pô Ele me bugou, gente, cara Quero vir, vir Cara, mata ele, mata ele Pulo aqui, pulo aqui Vem cá, vem cá, ele tá vindo me finalizar Só dá pra ele me finalizar se ele abrir Rebenta ele, rebenta ele agora, embaixo É, mano, cadê você, mano Ah, todo mundo me salvou no outro também Tô nem aí, ô, cara de égua Eu vou por aí, tem um de vai ter um de costas Eu gosto de pegar gente de costas, mané Tá de frente, Eneson Já tá de frente aqui, Eneson Não, é o outro Eita É, cara aí que me matou, Serol É a K98 do Satã Vai, telador, dropa aí, dropa aí Vai, 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 dropa aí, dropa aí Isso, aí, 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 aí É ele mesmo Ah, isso aí do gelo, a miséria, mano Só capa, mano Se eu dou uma égua, olha o tanto dinheiro que esse cara tem Não, e eu querendo um... Não sei se eu matei o telador Se eu matei... E eu matei o tel... Ah, não, dei três chapas no telador, mano Ah, não, merda Tô achando que ele ia me ajudar, mano Morrei Não, o nome não tá demagrado, cara Agora se eu tô jogando pra negar mais nada Mano, sai Mano, eu tô gravando em sola, mano Em sola 150, mano Ai Muito bom, porra A panela, velho Tá batendo a bala, velho Sim... Boa Puxou Puxou direito Puxou pra esquerda Com atenção aí, mano Se você subir alguém, fala que eu não tô Se você subir alguém Você roubou dois Tá me finalizando aqui Não quero nem jogar Me finaliza Ai, isso é o último último, Marcelão Ah Eu sei Quase Tá bom Ele tá bom, vó Eu acho que é macro Eu acho É o macro, é o macro Tava batendo um papo ali com os amigos R.S. Fiquei bom do nada Mãe, tô usando o hack, mãe Lembra aquele programa que eu falei pra senhora que tava instalando? Caralho, fiquei muito bom Nem jogou um Oh, tá chegando Nem jogou dois Mas como não dá, porque tu quer Ai, meio todo mundo, ele só deu Time, vou morrer, três subindo em mim Deitei, capi um, deitei, capi um Deitei, deitei um Um subiu o whisky, whisky, um subiu o whisky Sobe, viado Um tira esse marcado, tu Deitei Deitei Caraca Deitei, trilhando, sai direi Ah, só Tô vendo agora Tô vendo agora Tô vendo agora Não tenho Tá de lado Fazer, fazer uma Boa Aí ó, tão subindo Deitei 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 um, capa Deitei um Cuidado, tem um na esquerda lá Tô tomando esquerda Tem um encostado aqui Tô sem arma de rush Tô sem arma de rush Recuou Tem um aí dentro Um aí dentro Joga granada aqui dentro Acho que é um squad completo Rapaziada Não tem, não tem Aí ó Recuou lá pra trás Tá aqui ainda Essa granada Essa binessou, né, Martins? Não tem mais gel Eu saí, eu saí Eu saí também Fora essa mina pra mim, fora Fora Tem gel aí Eita, cara Desgraça Aí tomou a capa No paraquedas Ah, só tem um dali Agora o trapo Eita, cara Transcrição e Legendas Pedro Negri